Galera, o Natal chegou no Keydrop, eles adicionaram 5 novas caixas especiais de Natal e ainda tem um bônus de evento no site. Não percam, utilizando o código João Cacá vocês ganham 50 centavos gratuito no site e 10% de bônus no depósito. Fala galera, beleza? A Joaqueta aqui na Árabe vira mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera é o seguinte, hoje vamos falar aqui pra vocês sobre como seria basicamente o panorama na Source 2. Não só o panorama na Source 2, mas como seria a nova UI do CSGO. Tipo, não só basicamente mudar o menu ali do jogo, mas sim também como mudar toda a interface jogável do game. E basicamente um usuário aqui, o Zsoft, alguma coisa assim, ele criou essa UI muito doida para o CSGO e hoje eu vou demonstrar aqui pra vocês como seria mais ou menos isso. Então bom, a gente tem 4 fotos, vários conceitos aqui de UI, a gente dá pra ter uma noção aqui, que é o seguinte, a gente tem basicamente, aqui é o menu, então a gente tem aqui a principal, a opção aqui de play, inventário, status, configurações da Operação Reptide, que seria a última, então seria um conceito assim, se já tivesse uma operação já. Então a gente aqui teria as novidades da Operação Reptide, assistir games e procurar uma partida competitiva. Interessante, tipo, é uma questão bem clean do design, entendeu? O nosso design, eu acho que ele é mais completo, só que ele é bem mais poluído, né, se você comparar, porque ele tem muito mais informação, mas nesse caso é uma informação mais clean, né, mais minimalista. Eu diria que tem seu nome, aqui sua patente em si, mas lembrando que é só um design e tudo. Então, vamos lá, né, o próximo design aqui, né, que a gente pode ver, é basicamente desse aqui, ó, da tela de load, né, por exemplo, ele carregando aqui a Dust 2, né, aqui tá dizendo, ó, de defusar, então a gente tem que coisar o Bomb B e o Bomb A. É um design, assim, bem bonito, hein, aqui, ó, do mapa, do 3D, cara, gostei demais, imagina utilizar isso em todo o mapa, daria um trabalhinho. E aqui, a questão da tela de load, né, seria dois loads aqui, né, um andando em lados opostos, né. E a gente também tem a área de compra aqui, né, também, né, que a gente pode ver aqui, por exemplo, um CT na Overpass, comprando. Então, aqui, basicamente, é... Ah, ainda tem aqui os modos, se você quiser, hum, isso é uma coisa que o CSGO poderia ter, né, de você, por exemplo, não só a opção de você poder comprar armas, dependendo, você ativar uns presets definidos, pra, dependendo de coisas, é, padrões do jogo, por exemplo, eco, qual é o, minha tecla padrão de eco, né, qual o meu kit, é, de, por exemplo, de armado full, né, se eu quiser jogar de sniper, de rush B, rush B, pra não bateria, é foda. Mas, tudo bem, tem aqui os presets, é, padrões, isso eu acho que o CSGO poderia adicionar. Lembrando que, tecnicamente, isso já existe, você pode fazer esse preset, né, porque, basicamente, a gente, você pode definir uma tecla, pra você comprar várias armas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, sei lá, você pode colocar a tecla 1, do teclado numérico, pra comprar full armado. Então, você vai, em vez de comprar uma coisa específica, você compra todas as coisas que você quer. Então, é só você fazer toda a bind lá certinha, né, 2 é eco, né, 3 é snap, e assim por diante. Então, isso é possível, já no CSGO, mas você teria que bindar, né, não tem isso de forma nativa. Eu acho que muitos dos recursos que tem no CSGO via comandos, eles poderiam ser adicionados de forma nativa, que facilitaria muito pras pessoas, até mesmo que não entendem os comandos, essa parte da programação do CS e tudo. Então, sim, é possível, mas poderia se implementar de forma nativa, né. E a gente tem aqui, né, de, a gente pode comprar armas pesadas, rifles, SMGs, granadas, equipamentos, bacana, né, e tudo. E aqui tem o layout aqui dos seus amigos e o quanto você tem de dinheiro, né. E o último, né, eu acho que um dos que eu mais gostei é essa nova UI, né, e tudo, né. A gente tem aqui o minimapa, né, basicamente dá pra ver o armamento de cada um dos seus jogadores. Isso é muito interessante, né, isso é uma das coisas que não dá pra saber, né, hoje no CSGO, né. Se a pessoa acha que comprou colete, né, eu acho que comprar colete é uma das coisas que não aparece na UI do CSGO, né. E a vida e o colete de forma bem clean, né, um pouco 3D, né, de certa forma, né, e exatamente aqui, ó, a faca, o quanto você tem de munição, né, as granadas, se você tá com a C4. Muito interessante esse novo design de UI, né, que os rounds, quantos são vivos e muito legal, né. Assim, eu gostei bastante desse design aqui, eu achei bacana. Eu acho que esse design, eu acho que ele, eu acho que o único design que de fato eu não gostei muito foi o de menu de compra. Eu acho que eu poderia ter uma pegada um pouco mais diferente e tal, mais ou menos uma pegada que a gente já tem hoje no CSGO, só que de forma mais moderna ainda. Mas uma coisa que eu gostei das novidades, que deveria ser de forma nativa, de você poder ter esses presets, né, de armas e tal, no menu de compra e tudo de forma nativa, né, não depender de via comando. Também esse aqui eu gostei demais, né, esse tipo de design aqui do menu, né, de carretela de recarregamento. Também eu achei bacana, né, esse design aqui do menu. Eu acho que também poderia pegar uma parada mais diferente, eu acho que, tipo, faltou um pouco mais de informação, né, no menu. Eu acho que tá muito minibalista, entendeu, sem muitas informações. Eu acho que deveria fazer um design um pouco diferenciado, né, mas com mais informações pra ficar completinho, né, e tudo. Eu sei que você pode ter as informações aqui coisando, mas eu acho que ele poderia dar uma pegada diferente pra não ficar tão vago assim de informações. Mas é isso, o que vocês mais gostaram? Deixem nos comentários aqui embaixo desse conceito aqui de UI para o CSGO. Espero que vocês gostaram do vídeo, se gostou do vídeo, não esqueçam de se inscrever e gostar e de seguir aqui o canal. É isso, valeu, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus